Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui é o Luiz Falei, Gabriel Folhino Vamos pra mais um vídeo desse canal, seguindo aqui com a vida de Birubiro E Birubiro hoje, tava aqui comprando uns purificaduzinhos Que é pra quê? Pra quê? Hoje a gente vai começar finalmente a upar o nosso mesmo Porque a gente pode tá vendo que assim, caralho cara, pegou a bandeira sólida assim Eu peguei a bandeira sólida no evento, tá? Do pau de sebo E agora tá filé, rapaz, filé Tá? Brindão, 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 brindão Tá, e vamos lá, vamos começar a upar o nosso místico Bom, existem duas formas de você começar a upar o místico, tá? Bom, primeiro de tudo Se você tiver essas caixinhas aqui, ó Eu vou tá abrindo algumas E a segunda opção é... É você ter esses pergaminhos aqui, ó, tá? Pergaminho da Orbe e da Alma Terreno Ok? Então o que a gente vai fazer aqui? É, antes de eu usar o pergaminho, como eu tenho 10 caixinhas dessa aqui Cara, a caixinha dessa aqui que eu vou abrir, gasta um card cash, tá? Então vamos lá, ó Uma Duas Ó, peguei um pergaminho Boa Vamos lá Três Ó, lá, vamos lá Tem bastante espaço aqui Opa, peguei outro pergaminho Outro pergaminho Aí tá Mac, hein? Vai Olha Tá indo Eu tô feliz pra caramba Eu já peguei três pergaminhos Ou dois pergaminhos, sei lá Eu chamo mais uma página Outro pergaminho Outro pergaminho Isso aqui é um bagulho que gasta pra caramba, meu irmão Não de cash, mas gasta muito desse treco Nossa senhora Eu não tenho noção como gasta Gasta demais Mas, fazer o que? Vamos lá É o mal necessário E abrimos aqui a quantidade de maneiro Vamos pra última página Peguei mais um pergaminho Mais ou menos, eu acredito que precisa de uns nove De nove a onze, sacou? Pra tu deixar o O primeiro espére um nível cento e vinte, sacou? Gasta mesmo Não adianta não Só mais dez agora Não adianta eu usar mais, porque não vai ter Não vai ter suficiente pra botar aqui Agora a gente vem aqui Liga o dedo de Deus Bota um segundo só, porque esse aqui não clica tão rápido, não Vou fazer o seguinte Isso aqui pra upar é muito chato Então eu vou dar uma pausa no vídeo E toda vez que eu for transformar um pro outro E eu volto a falar com vocês Pronto Primeiro aqui chegou no máximo Vamos arrastar pra lá Pronto, evoluí-lo Vamos daqui começar a upar o outro E eu já colo já Pera aí Mais um Abrir aqui Vamos pro terceiro ou quarto Sei lá Já vi que eu perdi a conta Já vem já, galera Mais um up Tamo indo Tamo indo Já virou azulzinho Vamos ver quantos itens a gente tem Tem um caixinha ainda Dá até pra abrir mais ou mais caixinha Tem sete caixinhas aqui ainda Uma Dois Deixa eu dar um ordenar aqui Pra não saber quanto espaço ainda tem Só três Mas temos quanto? Temos oito pergaminhos, rapaz Mas a gente tá achando que nós tá de bobs Agora esse aqui tem que ir pra nível cinquenta Nível cinquenta Pelo menos ela tá usando vinte e cinco Orbs ainda Já vem Vamos evoluir mais um aqui Bonitão Ó, já tamo indo pro amarelo Vamos ver como é que tá de espaço aqui Ó, já abriu mais um espaço Vamos abrir mais três Uma Duas E por último Três Pronto Já abrimos isso aqui Agora a gente tem espaço aqui A gente tem que melhorar isso aqui agora Com o que a gente tem Por enquanto E depois a gente abre os pergaminhos Caso há de necessidade Entendeu? A gente tem uma quantidade de maneira aqui De repente Dê pra chegar em alto Até um pouquinho mais Assim, de level um pouco mais alto Tá? A gente já volta Voltando Mais um loop aqui Marotagem Pronto Vamos dar um ordenar aqui Ó, já comeu bastante Vamos lá Vamos de novo Pra essa pauzinha Imagino que ele deve tá puco Mas tem que pausar Pra Pra o pau Voltando aqui Mais uma Olha A próxima Já vamos pra roxinha Rapaz Vamos ordenar aqui Ó Já comeu bastante agora Olha 25 ainda que tá gastando E a gente já cola Voltando aqui Voltando aqui pessoal Finalmente chegamos Na roxa Finalmente Finalmente Já tá gastando Deixa eu ver quanto tem aqui agora Olha Sumiu bastante Agora é uma luta Ó Mais um tanto Isso aqui Nossa Enquanto isso aqui Vou dando uma Pada Isso aqui A gente vai trocar uma ideia Aqui rapidinho Pessoal Vocês aí que tão querendo voltar a jogar O pessoal que só me assiste Não joga Cara Vem jogar Asa 2 Cara Tem vários servidores Por exemplo Tem a junção do S1 Tem a junção do S93 agora E tem os servidores acima do 100 também Que tão bombando Então se você que tá aí Parou de jogar Ou tá vendo o vídeo pela primeira vez Vem jogar Asa de Cristal 2 Tá O link dos jogos Estão aqui na descrição Irmão E vale muito a pena voltar a jogar Volte a jogar Que é só sucesso Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês É que a gente tá com o sorteio rolando Um é na nossa página do Facebook Assim que a gente chegar sem curtida Eu vou tá sorteando o 100D Do S1 até o S100 Ok Outra vantagem também Que é outro sorteio Assim que a gente chegar a 500 inscritos 500 inscritos A gente vai tá fazendo um sorteio De uma conta de 3kk de ataque Isso mesmo Você não ouviu errado É uma conta de 3kk de ataque Assim que a gente chegar a 500 inscritos E lembrando também Não esqueçam de compartilhar Nas redes sociais Dá um like nesse vídeo Que é muito importante Vamos bater uma meta aí Só nesse vídeo aqui 100 likes Isso mesmo 100 likes nesse vídeo Quero ver aí pessoal Vamos dar aquela moral E por enquanto É isso Eu vou dar uma pausa aqui Pra gente poder Esse vídeo não ficar tão longo Como eu acho que ele vai ficar Até porque tem muito up ainda pela frente Voltando aqui pessoal Chegamos aqui a mais um up Pronto Agora nós tá como Blindation Eita caramba Comeu bastante agora Vamos ver quantos a gente tem aqui ainda Tem uma quantidade Mais ou menos Então já que a gente tem essa quantidade Mais ou menos Agora sim A gente vai dar trocando pelo menos um pergaminho Aí pra trocar o pergaminho é muito fácil Se vocês virem aqui Nesse aqui ó Mexe e esperem Dá um clique nele E trocar Orb de alma terrena Ó Trocamos aqui Enchemos Maneirinha já Agora a gente vai Ficar aqui em cima Que é mais fácil né E vamos começar a upar Esse aqui agora Ok Pera aí que eu já colo Voltando aqui pessoal Vamos lá pra mais um loop Eu Vou dar uma depressão Mas acho que o meu purificado também Meio que acabou Só tinha 2 mil aqui Ah não Foi ainda Não dá pra ir pra última ainda Quer dizer Pra penúltima né Deixa eu dar um ordenar aqui Deixa eu ver como que eu tô de purificado Ah não Vai faltar muito pouco Deixa eu ver se Eu consigo comprar de alguém aqui Enquanto a gente clica Não dá um ordenar aqui Não dá um ordenar aqui Aqui Ué que é a mágica caralho Assiste os vídeos Não é mágica não cara É muita força de vontade E um pouco de cash Tudo bem Não é fácil E aí Vou dar uma pausa aqui pra upar essa porra aqui e já colo Voltando aqui pessoal Eu acabei de comprar um escurificado aqui pra dar uma moral E acabou aqui as orbes E agora eu vou abrir mais, tá? Tem que abrir Tem que abrir, então vamos lá Uma Dá até pra abrir duas A partir daqui já começa a ficar cabuleixo Cabuleixo Dá pra pegar mais uma? Olha, eu vou pegar mais uma, rapaz Ó, pô, voltando um quadradinho Falece 54 Voltar aqui pro up É só pra informar mesmo que eu peguei mais E eu já colo já, pera aí Fala aí pessoal, voltando aqui Vamos pra mais um up Deixa eu botar isso pra cá Eu tenho que pegar um negócio ali também Porque senão não vai não Os mil agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma Duas Três Não, ainda mais um Mais um Agora foi Agora a gente fica um up Daqui da última Aí olha o que já precisa A gente precisa disso aqui Isso aqui eu até tenho Que eu juntei e tal Mas o problema é que Eu não tenho mais pergaminho Olha que triste Que bagulho triste Cadê? Eu tenho aqui ó A 250 Vai dar pra transformar Pro último de ataque Porém Eu não tenho Isso meu mano Eu não tenho aqui Vida triste Deixa eu ver como é que tá aqui de ordem Ó Tem isso aqui só E isso aqui Nem chega perto do que eu preciso Mas Espera lá Consumer Point Aqui ó Isso aqui eu posso pegar alguns aqui Por que não? Eu vou pegar 11 11 Pronto Porque é o que eu tenho aqui Que eu vou deixar esses 200 carros aqui Pra gastar em outra coisa Mas vamos abrir isso aqui Já que a gente pegou mais 11 Uma Duas Três Então vai Vem pergaminho Poxa Vem pergaminho Caraca não veio um pergaminho Aê pergaminho Aê pergaminho Ah pelo menos veio um pergaminho Pelo menos isso Um pergaminho é um pergaminho Trocar aqui Dar um ordenar E agora começar a evoluir Esse aqui Pra deixar no level No ponto No galo Pra fazer o bagulho A partir de agora Começa a gastar 100 E vai muito 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 Vou dar uma pausa aqui A gente já cola aqui e volta Pera aí Voltando aqui pessoal Então Acabou Acabou as órbitas terrenas Que eu tinha aqui Ela tá Nível 69 Eu realmente quero pegar muito A última Tá Como eu quero pegar muito Muito mesmo Eu vou pegar mais 10 aqui Aqui E vou abrir mais 10 pacotinho aqui Pra ver se eu pego um pergaminhozinho aqui Pra dar um suporte Tá Não imaginei que ela tá Ó De cara peguei um pergaminho Opa Dois pergaminhos Ah Pensei que ia pegar o terceiro Dois pergaminhos Já ajuda Porque vai chegando no level Põe A minha aqui ó Tá level 69 Caraca Vai chegando no level 80 Pro 100 Gasta demais 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 Cê é louco Então Ó Peguei mais um pergaminho Ó 4 pergaminhos 10 caixinhas Cara Isso é muito bom Muito bom Muito bom Mesmo Cê é louco Troca uma Deu pra trocar duas Ó Deu pra trocar duas Olha rapá Vamos dar uma pausa aqui Que agora Agora vai pro level 120 Pera aí Já vem Voltando aqui pessoal É Por incrível que pareça Não foi essa bodega Olha isso Tá level 106 Cês tem noção de quanto isso gasta? Meu Deus do céu Cê é louco É porque eu quero muito fazer Porque eu acho ele muito bonito Então vou comprar aqui Mais 10 Comprei mais 10 E vamos abrir aqui Mais 10 Nossa Cê é louco Torcei pra vir 4 pergaminhos de novo Ó Um pergaminho 2 pergaminhos Imagina só Eu tô fazendo o primeiro Ó Três pergaminhos Tô fazendo o de ataque Depois tem que fazer com o de defesa Tem noção disso Mas aí eu vou deixar Pra um outro vídeo Por enquanto O foco aqui É pegar isso aqui no máximo Vamos trocar aqui uma Acho que dá pra trocar duas É Talvez até três Até as três Não dá não Dá 40 espaços Vamos lá de novo Vamos tentar Porque tá quase lá Já vem aqui Finalmente essa bodega foi Meu Deus do céu Cê é louco Ó 120 Agora a gente precisa botar aqui E conseguir algumas coisas Bom Vamos lá então né Bom Primeiro de tudo Vamos comprar purificado Que a gente não tem Deixa eu ver aqui Compro Deixa eu ver quantos purificados eu tenho Cadê Aqui 500 Preciso de mais Preciso de muitos ainda Nossa cê é louco Tá Eu vou dar uma pausa aqui Enquanto eu compro os purificados E já colo Olha aí pessoal Voltando aqui tá Demorou Mas foi Salve pro China aí Ai ai Vamos lá Ele tá faltando aqui Só pegar alma mística Quanta gente aqui Vamos lá Alma mística Alma mística Alma mística Agora alma de pressão Uma Duas Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E pimba na gorduchinha Vai que o pai tá mec Ó Bonitão Agora a gente vai lá em cima De novo Deixa eu ordenar aqui Bonitão Tem um pergaminho aqui ainda Vamos abrir esse pergaminho E vamos dar mais alguns ups Já que a gente tá aqui E vamos ver até quanto chega Ok Vou dar uma pausa aqui E a gente cola aqui Pra fazer essa parada suave Voltando aqui pessoal Tá A gente deixou aqui Ó Level 43 Aí eu quero deixar 120 Então vamos lá Cinco mil aqui Dá pra comprar oito Oito é oito Não dá até pra comprar mais Mais dois Mais dez aqui Vamos dar um ordenar aqui Pra ficar bonitão E vamos lá abrir pra ver o que a gente pega Vamos lá A gente pega algum pergaminho Preparando pra Pra GVG Também ajuda Mas é mais pela informação mesmo Olha Caraca Não pegou nenhum pergaminho até agora Sacanagem Ah mano Pega um pergaminho aí Não Não vou pegar nenhum pergaminho Ah mano Jura mesmo que não pegou nenhum Ah mano Não pegamos nenhum pergaminho Que triste Temos mais Alguns pontos aqui Vou comprar mais duas Só pra ver se eu pego o pergaminho Não pegamos pergaminho E só pegamos isso aqui Deprimente É Fazer o que né Paciência Quando não dá Não dá Fazer o que Segue o jogo Vou dar esse último up aqui E a gente volta aqui Pra finalizar esse vídeo Ok Pronto pessoal Voltando aqui O máximo que deu pra pegar mesmo Foi level 62 Não era bem o que eu queria Mas Fazer o que né Vamos equipar ele aqui Deixa eu mostrar aqui O visual pra vocês Ó Agora O Místico me deixa Cheio desses raios Bonitinhos aqui em volta E a gente chega A 17 KK De Ataque 78 KK De HP E 14 Barra 14 KK De defesa física E mágica Isso mesmo Só que não conta muito Que eu tô bufado nessa porra Então eu não sei se isso aqui é real Mas Sacanagem Alguém me deu buf Deixa eu dar uma É vai assim mesmo Tá Mas aí ó Ficamos bonitinho aqui agora Temos o Místicozinho O Padinho Temos aí o nosso raiozinho Que fica em volta da gente E É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui Tchau 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 Tchau